Vocês sabem o que acontece se o espaço disponível para ancorar a barra é insuficiente? O que fazer nesses casos? Para responder a essa pergunta, no vídeo de hoje vamos ver um pouco dos conceitos básicos que estão por trás do cálculo do comprimento de ancoragem. No vídeo anterior, eu mostrei um exemplo prático como se calcula o LB, o comprimento de ancoragem. Para quem quiser ver depois, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas para vocês entenderem melhor esse assunto, que é muito importante, hoje vamos ver de forma mais completa, mas bem breve, como detalhar o ancorado. Ancoragem é a fixação da barra no concreto para que ela possa transferir os esforços da barra, seja de tração ou de compressão, para o concreto. Na ancoragem por aderência, deve ser previsto um comprimento suficiente para que isso aconteça. Ele é denominado comprimento de ancoragem, aqui representado por LB. Bom, então todas as barras das armaduras devem ser ancoradas, de forma que os esforços sejam integralmente transmitidos ao concreto, seja por meio de aderência ou por meio de dispositivos mecânicos. Na ancoragem por aderência, as barras são ancoradas por meio de um comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho, de forma que o atrito entre a barra e o concreto é mobilizado para resistir a uma força de arrancamento. E esse comprimento é denominado comprimento de ancoragem. E existem dois tipos diferentes de armadura, a armadura passiva, que é utilizada em concreto armado, e a armadura ativa, que é utilizada em concreto protendido. E os cálculos de ancoragem para essas barras são diferentes, mas hoje vamos falar só do caso de armadura passiva. Então, todas as barras tracionadas devem ser ancoradas de acordo com as seguintes condições. Obrigatoriamente, com gancho, para barras lisas, que não é o caso mais utilizado, pois as barras de aço que utilizamos são nervuradas com ranhuras para aumentar a aderência ao concreto. Ou as barras tracionadas devem ser ancoradas sem gancho, nas que têm alternância de solicitação de tração e compressão, ou com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado ganchos para barras de bitola maiores que 32 milímetros, ou para feixes de barras. Isso para o caso de barras tracionadas. Em termos de comportamento, a ancoragem de barras comprimidas e tracionadas são diferentes no seguinte aspecto. Por estar comprimido na região da ancoragem, o concreto apresenta uma maior integridade, ou seja, ele está menos fissurado do que se estivesse tracionado, e, portanto, poderíamos admitir comprimentos de ancoragem menores. Mas, na prática, esses efeitos são desprezados, e os comprimentos de ancoragem de barras comprimidas são calculados da mesma forma do caso de tracionadas, porém, em barras comprimidas não se usa gancho. Bom, mas aí vocês podem se perguntar por que, então, geralmente, os ferros de arranque dos pilares têm a patinha, o gancho? Um dos motivos é construtivo, para que o ferro de arranque tenha uma base de apoio antes da concretagem. O outro é que, apesar de o pilar ser um elemento essencialmente de compressão, ele também trabalha a flexão. Então, pode ter ferros que trabalhem a tração, e, portanto, neste caso, é uma barra tracionada, devendo ser colocado o gancho. E os ganchos das barras de armadura longitudinal de tração podem ser de três tipos. Semicirculares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2Φ, ou em ângulo de 45 graus, com uma ponta reta de comprimento não inferior a 4Φ, ou em ângulo reto, de 90 graus, com uma ponta reta de comprimento não inferior a 8Φ. Agora, o diâmetro do pino de dobramento dos ganchos estão resumidos aqui nessa tabela, de acordo com a norma NBR 6118, sendo que, para o caso de barras CA50, que são as barras comumente utilizadas em concreto armado, eles devem ser de, no mínimo, 5Φ para bitolas menores que 20 mm, e 8Φ para bitolas maiores que 20 mm. E esses diâmetros de pino são para a dobra normal das barras. Para estribos, os diâmetros são diferentes, mas também são trazidos na norma. Agora, o que acontece se o espaço disponível para a ancoragem das barras não for suficiente? Por exemplo, se o pilar não tiver uma largura suficiente para alocar esse LB. Nesses casos, nós podemos ancorar a barra em um comprimento curvo, mas com um grande raio de curvatura, ou seja, com um diâmetro de pino de dobramento maior. Isso para evitar que a pressão devida à mudança de direção das barras cause o fendilhamento do concreto, que é um tipo de ruptura causada por uma alta compressão localizada. Nesses casos, o diâmetro deve ser de, no mínimo, 15Φ para a barra CA50. Bom, o comprimento mínimo em que devemos ancorar as barras é calculado e é chamado de comprimento de ancoragem necessário, que depende do comprimento de ancoragem básico. Bom, todos esses termos são explicados no primeiro vídeo de ancoragem, onde eu mostro passo a passo como calcular esses fatores. Bom, então é isso, gente! Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho